Fala galera, beleza? Meu nome é Dante e esse é mais um vídeo da série Aprenda com Questões. Continuando com as questões de regra de três. Aqui é uma banca da VUNESP, uma questão do ano de 2017 para trabalhar numa Câmara de Vereadores como auxiliar legislativo. Duas máquinas de fotocópia, A e B, imprimem juntas, em um mesmo intervalo de tempo, 30 e 40 cópias respectivamente. Após determinado período de tempo, com ambas trabalhando junto, foi impresso um total de 560 cópias. A diferença entre o número de cópias impressas pelas duas máquinas é igual a... Nesse caso aqui, ele disse um período de tempo, ele não disse minutos, não disse em horas. Então, ela virou uma regra de três simples. Se fosse uma regra de três composta, teria mais itens, mas como a gente só tem dois itens, vai ser uma regra de três simples. Mas eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Não vou fazer naquele esquema que eu boto o X embaixo, vou fazer mais uma análise aqui para a gente chegar na resposta da questão. É bom esse tipo de questão porque tu vai usando essa análise para outras questões semelhantes também. Por exemplo, em um intervalo de tempo, é 30 e 40 cópias A mais B. Então, é 70 cópias a cada período de tempo. Vou deixar para explicar o A e o B em uma segunda oportunidade. 70 a cada período de tempo, é 30 e 40. E eu descobri que são 560 cópias. Então, eu tenho que são 560 cópias, eu tenho que são 70 cópias a cada período. Então, eu descobri que são oito períodos, porque eu dividi o 560 cópias pelas 70 cópias a cada período. E eu descobri quantos períodos tem, chegando a oito períodos de tempo. Agora, eu vou pegar o 30 e o 40, que ele disse ali em cima. Duas máquinas a total, A e B, respectivamente, 30 e 40. A A, ela faz 30 por período de tempo. Então, eu vou fazer oito vezes 30 e oito vezes 40. 40 para B. Então, eu descobri que uma faz 320 cópias nesse período e 240 na outra. A diferença são 80 cópias. Beleza? Até a próxima questão. Precisa de alguma questão especial, é só pedir. Valeu!